Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos descer, caramba, tudo é bom Descer, 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 descer Descer, 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 descer Vamos para a cabelo, tudo é descer Só se bater em torrentes, descer Vamos descer, caramba, tudo é bom Descer, 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 descer Vamos descer, descer, descer Música Só que botou, só que botou, só que botou Para vai lá, para vai lá, para vai lá, para vai lá, para vai lá O universo é o mar, eu vou brincar Vou botar a cabeça, a grande diferença O universo é o mar, eu vou brincar Vou botar a cabeça, a grande diferença O universo é o mar, eu vou brincar Só que botou, só que botou Para vai lá, para vai lá, para vai lá, para vai lá Para vai lá, para vai lá, para vai lá Tudo bem, já vai lá, eu vou brincar Vou botar a cabeça, a grande diferença É campeão O universo é o mar, eu vou brincar 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 Olha os tão olhando Não, essa porra, a porra Eu, 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 eu… Amém. 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 Amém.